Música E aí o Mordagem Youtuber aqui em Fala Daniels Galera, sejam bem-vindos aqui ao segundo episódio do Daniels is Rushers E antes de tudo, sim, eu tô jogando no Xbox One Mas eu gostaria de pedir desculpas aí Porque teve muita gente que não conseguiu dar join Porque infelizmente a minha Nath tá moderada Eu tô tentando de tudo pra fazer minha Nath ficar aberta Porque com a Nath moderada eu acho menos salas E eu não consigo hostear tanta pari E no PS4 então eu não consigo hostear pari nenhuma Mas enfim, tô aqui com as pessoas que conseguiram dar join Parabéns, vocês têm uma internet melhor que a minha Pra conseguir dar join Mas vamos lá aqui, vamos procurar um Dominationzinho Criar uma salazinha simplesona E cara, prefiro, prefiro é VEC, hein Eu prefiro é VEC Vou voltar random, vou voltar random E vendo o que dá, pera What the fuck, alguém caiu, cara What the fuck É, alguém caiu Deixa eu aproveitar então e chamar E esperar, né Pronto, pronto, voltou o maluco aí Vamos procurar agora a Domination E bom, quando a partida começar, né Eu volto com vocês, beleza? É nóis Bom, voltamos aqui, galera E, nossa, já comecei não conseguindo pegar o ponto da bandeira Tamo jogando aqui com o povo aí Que é o... Caralho, depois eu falo o nome aí do povo Mas pera aí, pera aí Que agora o bagulho já começou Ai, caralho, o bagulho já começou complicado Tamo jogando aqui com o Pulgado BR12 O Real Madrid BR O Big Z King O Adventsia de Zelluck E o Macaco Azul, mano Tamo jogando com esses parças aí Combined Dominationzinha Basicona, de leve Essa é a minha primeira partida do dia Então, lembrando, talvez não jogue tão bem Mas, vamos lá, né Vamos representar aqui A famosa Família Rush E, novamente Eu vou tentar Eu acho que eu já Peguei o link certinho Do que eu tenho que fazer Mas Eu vou tentar abrir minhas portas Na PSN Pra poder jogar com vocês Porque É meio chato, né É só jogar em um console E, bom Mas, enfim Vamos lá Vamos ganhar isso daqui Eu tô em último Mas é porque eu tô falando muito aqui Não me concentrei ainda Mas nós vai conseguir Virar tudo Tá ligado, rapaz Eita porra Tomei Eita porra Tomei muito dano Vamos lá Vamos concentrar agora, mano O Bugado aí tá em primeiro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cadê, cadê, cadê Cadê os parças Mano, vai vir alguém por ali Se não vir alguém por ali Eu não me chamo Dedenos Bom, na real Eu me chamo Dedenos Cês entenderam Ai, caralho Ah, eu achei que Tinha matado aquele cara ali Bom, vamos avançar na A então Eu pelo menos avançar na A Vamos lá, vamos lá Tô avançando aqui na A Opa, já achei que era inimigo Agora estamos perdendo a B Como assim, mano? Estamos pegando bandeira Perdendo bandeira Pegando bandeira Perdendo bandeira É o que? Ah, quase What the fuck? É o que, maluco? Morreu aí, meu parça Virou o que, meus parças? Virou o que? Quero saber, mano Quero que vocês comentem aí O que eu virei agora também, né? Quero saber, mano Quero saber qual que é Ai, cara Não vai pegar minha bandeira não Sai da minha bandeira Vamos avançar na A agora Já que eles pegaram Cara, esse spawn tá flipando muito Não tô gostando disso não Eu não sei por que Eu tô sentindo como se meu jogo Tivesse dando uns drop frame Cês sentem isso no No ano, cara Cês sentem, comentem aí Porque eu realmente quero saber Olha, mano Eu juro que não foi minha mira agora Posso jurar isso Tá, tipo, travando muito pra mim Não sei por que Só quando eu vou gravar É só quando eu vou gravar Quando eu não tô gravando Tá tudo liso Tá tudo perfeito Pego 30 mil nucleares Aí quando eu vou gravar não Quando eu vou gravar outra história Quando eu vou gravar eu jogo mal Eu juro que eu não jogo mal Sem gravar, velho Sem gravar eu jogo muito bem, cara Eu fico nervoso Tô aqui com a família Rush, tá ligado? Aí eu fico nervoso Cês sabem Vamos matar aqui Vamos avançar nessa porra Pegar a bandeirinha Mano, meu objetivo Ai, caralho Ai, caralho Ah, mano Eles estão tudo em quanto é lugar Eles estão em todos os lados Meu objetivo nessa partida É pegar um UAV, gente Se eu pegar um UAV Eu sou uma pessoa realizada Vamos ativar agora isso daqui Vamos ativar aqui Virou churrasco Virou churrasco Virou churras Tem mais alguém pra virar churras aqui, velho? Não sei Pegar a bandeira Vamos pegar a bandeira então Ah, mano Por que só eu? Por que só eu que morro? Morre mais alguém Caraca, velho Eu avanço no lugar E quem morre sou eu As outras pessoas não morrem, não Boa, boa Double assist aí, cara Vamo lá, vamo lá Bom, peguei UAV Objetivo completo Nossa, vamo pegar a C, vamo pegar a C Vamo pegar a C Corre aqui pra C, meu parça Não, não, não Pega aqui a C rápido Vai acabar o round Ai, meu Deus Pega aqui, pega aqui Vai, corre, corre Aí, cara Boa, boa Boa time Boa Parabéns a todos os envolvidos aí Virou round A gente tá em segundo Morremo pra caralho Morri muito Desculpa aí pelas mortes Mas vamos tentar virar isso Nesse round Que nós vai começar lançando UAV Lançando counter UAV Lançando a Beleza falar a porra toda Mas eu esqueci que eu não tenho hater Que eu não Não peguei Mas nós vai tentar Nós vai tentar pegar o hater E vamo lá Vamo lá Eu acredito Eu acredito Eu acredito Nossa Foi o bugado aí Que lançou esse hater Nossa, mano Bugado é God Gostei de você bugado Soltou um Soltou um puta hater aí Pras inimiga, velho Gostei, gostei Gostei É assim que eu gosto, mano Eu vou pegar um Pelo menos O que você acha que é Que eu posso tirar O acabou de tirar o rafo Eu vou pegar um McLaren Outro? Meu Deus, velho. Bugado tá jogando muito, velho. Bugado tá jogando muito, velho. Ele só não tá jogando no... Não, não é o Bugado, velho. É o Advanced. Meu Deus. Tá jogando muito. Ele só não tá jogando no nível de um cara, velho. Do Tony God. Tony God, mano, não tem comparação, tipo. Nã... Opa! Ah, quase. Quase que eu consigo sair vivo dali. Bom, pelo menos nós completou o nosso objetivo, né, cara. Nós conseguimos aí completar o nosso objetivo. Que era, mano, pegar o UAV. Sempre bom. Pena que destruíram. Destruíram o meu UAV, cara. Por quê? Aff. Não, não era meu UAV, né. Ou era, não sei. Nossa, cara, para, velho. Três haters em uma partida. E não são nem os caras que dão deslikes nos meus vídeos. Agora eu fui meio retardado de ter feito isso. Aê, nasceram aqui? Vem pegar a C. Vem. Vem pegar a C. Pena que... Pena que eu morri, né. Pena que eu morri, cara. Não consegui defender a C. Eu sou... Eu sou um inútil. Vamos lá, vamos lá. Ainda tem tempo, cara. Ainda tem tempo. Nós talvez consigamos... Opa. Agora a pergunta que não quer calar é... Será que eu consigo pegar mais outro UAV? Porque eu estou jogando muito mal as partidas. Vocês estão vendo. Vamos ver. Vamos ver. Eu acredito que eu consigo pegar outro UAV. Vocês acreditam? Essa é a verdadeira pergunta. Vamos pegar aqui, então. Vai. Que depois de pegar a bandeira vai faltar só uma kill, hein. Não. Mano, eu não acredito que o parceiro ficou esperando alguém pegar a bandeira dele, velho. Começar, tipo, a pegar a bandeira dele. Vamos pegar a bandeira dele, então. Vai. Que daí vai faltar três kills pra gente conseguir pegar outro UAV, velho. Já falei. Meu objetivo é um UAV. Quer dizer, mais um UAV. Errei. Desculpa. Outro rei... Para, mano. Para. Vocês estão jogando muito, cara. Eu estou ficando com vergonha, velho. Eu realmente... Tipo, de verdade. Eu estou ficando com vergonha, mano. Pena que, né? Já destruíram. Mano, que ridículo, velho. Esses launcher, cara. Que ridículo, cara. Mas como destruíram o hater, aí como se não fosse nada. Vocês... Vocês escutam assim. Oi, UAV Deployed. E o UAV já foi destruído. Morre aí, então. Destruiu meu bagulho e agora morreu, velho. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita, cuzão. Se eu pegar lá, eu pego meus bagulho. Meu Deus, eu vou pegar. Eu vou pegar. Meu Deus, eu não acredito. Eu não estou acreditando nisso. Eu não estou acreditando nisso. Eu peguei um hater. Caralho. Joguei muito. Peguei bandeira pra caralho, mas eu joguei muito. Vamos lá. Consegui pegar minhas streaks. Pena que foi, tipo, agora, né? Faltando cinco segundos, né? A partida vai acabar. 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 Não há mais uma. A partida vai acabar. Mano, esse spawns só tá flipando, velho. Eu tô nervoso. O UAV, em baixo. O UAV, eles estão em baixo. O UAV, eles estão em baixo. O UAV, eles estão em baixo. E foi o final kill? Não sei se foi a nossa final kill. Mas galera, eu espero que vocês tenham gostado desse Denys e os rushers aí. O Advanced Luck aí jogou muito, velho. Jogou muito bem, mano. Parabéns aí, Advanced Luck. É nóis. Pegamos aí a double kill. Conseguimos o nosso objetivo de pegar dois UAVs aí na partida. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou, até a próxima, galera. E fui! Tchau, unity da E aí E aí E aí E aí